Música Vocês estão vendo esse tempo assim? Isso quer dizer que a chuva está vindo E vai chover é muito Ontem ficou da mesma forma e choveu a noite toda Que eu estou achando que vai acontecer mais uma vez Música Seguinte, eu sou o Edu Koff e eu estou aqui para começar mais um vídeo Hoje mano a gente está aqui mais uma vez nos Estados Unidos da América E a gente meio que está sem rumo Simplesmente não fomos para nenhum parque hoje Porque o nosso amigo Igor vai chegar à noite e a gente vai ter que ir lá buscar ele Então eu já estou com essa câmera aqui porque eu estou ligado que a gente vai gravar à noite E a outra câmera à noite não funciona muito bem Então agora vai ser com a câmera sim Por tempo limitado E chegou o grande momento né Leco? Sim De comer a coisinha diferente do dia Cadê? Ah está escondido ali O tempo por aquele lado ali está bem bem pior E as nuvens estão quase apagando o sol Então a gente vai ter que ser rápido porque a nossa comida hoje vai ser no BurgerFi E o Leco vai provar mais um hambúrguer aqui dos Estados Unidos Já provou qual mesmo? Five Guys Shake Shack Tique Filé Tem mais algum? Não Ah eu experimentei também o do Coiso lá Que não é hambúrguer mas é um lanchinho também O Poço lá, esqueci o nome Do Vavá Qual ganhou até agora? O do Chique Filé E de carne qual ganhou? Five Guys Aqui tem carne e frango e a gente vai ver agora Gente eu gosto pra caramba de vinho no BurgerFi que tem cebolinha frita Mas o forte dele vocês sabem né É o Burgão Vem até escrito o nome deles no Burgão Que chique né? Deve ser caro então Acabamos de fazer o pedido e eu não vou mostrar pra vocês nada Não vou dar spoiler pra chegar tudo aqui na mesa e a gente ver se tem a cara boa ou não Eu sei que o Burgão é bom É um pouco mais sequinho Mas eu gosto Então normalmente eu coloco maionese Ketchup pra ficar do jeito que eu gosto Mas quem curte o Burgão sequinho vai gostar desse aqui de boa O moleque pediu um BurgerFi Que é o nome do hambúrguer mesmo, mais famoso deles E pediu um de frango também Pra ver se bate o Chicken Filé Mas eu acho que não O Chicken Filé é Chicken Filé né Ele é que estilo? Ele é smash ou é carne normal? Ah eu não sei dizer cara Não Porque tem a foto ali mas pela foto não dá pra ter ideia Mas parece smash É o estilo gostoso Ah melhor ainda Olha essa cebolinha Olha essa batatinha Nossa véio E olha o Burgão leco de frango Humm Tá com cara boa Confesso que a cara diz o que é melhor do que naquele Mas você viu no Chicken Filé Que a aparência engana Sim E não pode jogar o livro pela capa Não é mais o cheiro que eu me refiro quando eu coisa Mas assim eu evito de falar Pega uma batatinha dessa vai Ela é aquela lá com casquedo Só que agora você vai comer fresquinha A batatinha é bem parecida A batatinha é minha preferida Humm É bem parecida com o do Five Guys Não não é do Five Guys Do Shake Shack Não é do Five Guys É verdade Do Five Guys Shake Shack é industrializado É Aquela de ondinha né Esse é do Five Guys Verdade Bem parecida Aqui é o meu lugar preferido de batata Gostosa Ketchup então Aí eu falei pra você né Tem um chamariz desse que é cebola Você que não gosta de cebola Nossa que estranho Grande cara E tá quente cuidado Humm É gostosa Mas eu ainda prefiro aquela do McDonald's Tem um ponto Você tem um ponto Você gosta dessa? Eu não gosto muito não Mas eu como Humm Essa parece com a da Outback Só que em tira maior Verdade O sabor é bem parecido com a da Outback O moço também trouxe churros pra gente Agora tem churros no Burger Fire Eu não sabia disso E os churros deles é diferente Mordei a boca Que isso cara Você tem vontade de comer? Os churros deles gente Não tem recheio por dentro A gente faz assim ó Taca ali recheio aqui ó P.I. Almeãozinho Almeãozinho Churros é churros né cara É Tem recheio Mas agora eu tenho que provar o Burgão Pra ver se o Five Guys ainda tá no topo Ah é smash Du Olha lá Quando a carne é amassada é smash? É smash Vou ver E aí? Humm Gostoso, não gostoso Gostoso Ó Mais Five Guys que é no topo Ainda fica Só que esse aqui eu achei mais gostoso Tem mais sabor do que o do Shake Shack Sério? Humm A carne deles é mais gostosa Pera aí Não morde isso ainda não Vai no de frango pra ver Olha a grossura do frango E agora hein É a hora do veredito Agora é a hora E agora Agora eu quero saber Ele tá saboreando Ele tá tentando decidir qual que é o vencedor Será que o tigre filet fica no coração dele ainda? Ou o Burger Five vai pro coração dele? É uma briga discutível Ele tá pensando Tá tentando decidir Mas não tá conseguindo Os dois tão quase iguais É Não, é muito gostoso Mas não bate O tigre filet ganha É isso mesmo Gente, tô completamente destruído Você tá maluco Comi demais E olha que tipo Foi meio tágico que eu comia quando eu era gordo É Perdi até o rumo de casa agora Você tá doido? O que eu falei pra vocês? Ó o ventão Tá relampiando já Vai chover muito Os raios tão caindo ali Calão de árvore, hein? Essa é a prova do nosso pelinho aqui, ó Se tiver segurando bastante o vento O pelinho é babo Acho que eu vou passar na GNC Que é a loja de suplementos que tem aqui Eu ia de a pé Mas como tá esse tempo assim feião Eu vou de carro mesmo Porque vai começar a chover E eu vou ter que voltar correndo aqui pro carro Ó o outro fazendo stories Virou blogueira Chegou nos Estados Unidos e virou blogueira Não tem como não Ah, tem o que mostrar, né? Tem muita coisa pra mostrar O cara que você se controla agora, tá? Por quê? Porque ali eu acho que vende até bomba Será? Acho que não Não, tem algumas casas de suplementos Que até vende, mas não fica exposto A não ser que aqui possa ficar exposto E fique, entendeu? Aqui pode, aqui Ah, mas não é possível Não é possível ficar as ampolinhas ali Assim, ó A compra aqui e tal Ah, não, mas você vai ver os potes Tipo as caixas Ah, vamos ver Chegando lá eu vejo Eu não sei, eu não conheço também Mas o pessoal falou que tem É, porque no Brasil Tem um monte de lojas de suplementos que vende Não vou falar se tá Até porque eu não sei Mas várias, assim Na surdina vende aqui Eu não sei como que é Mas é crime, não é crime? Ah, não sei Depende Se você não tiver muita coisa Muita quantidade Acho que não Tem que ter receitas Essas paradas, não tem? É, na verdade Na verdade tem Tem alguns que até de origem animal Que isso? Tem, tem gente que toma coisa pra cavalo Sabia não? Você só toma creatina Eu só tomo creatina em água É verdade Chegamos GNC Viva Bem É o nome do negócio Nossa senhora O vento tá Fulminante Vamos lá Cadê, Leco? O que? Os veneninhos Não tem Será que não tem? Pelo menos não fica amostro Aqui, ó Tem mais aqui, ó Pré-treino? É Você vai levar algum? Não Eu comprei um monte lá em casa Eu vou testando vários Pra ver o que fica bom pra mim É provável que tem aqui sim, ó Não Aqui é só, tipo As coisas que você pode fazer manipulado Ô, melatonina aqui, Leco Essa aqui é que você tomava? Ah, não lembro Melatonina não Pô, gente O Leco tá até triste Não achou bomba Tá vendo? Não fica amostra Como você pensou que ficava Mas deve ficar em alguma loja A gente só não conhece Ah, não Eu acho que eles ficam meio Mocosado, né? Não, mas aqui não é ilegal Mas não é questão de ilegal Acho que é meio que Pra não Vamos dizer, incentivar as pessoas Que tá começando a usar, entendeu? Isso é Porque senão os caras Não entendem nada Vai lá, toma e Morre E é provável, tá? Sim, lógico Gente, vocês tão conseguindo Ver a nuvem andando? Aqui tá bem visível pra mim Lá na frente, ó Tá andando mó rápido Que doido Esse sinal aqui A gente fica esperando O copiloto não ajuda a gente Tô resolvendo assuntos pendentes Jogo de futebol Não é assunto pendente Não, é minha Eu comprei umas coisas na shopping Não chegou Aí eu tô pedindo reembolso Você tá um péssimo copiloto Nessa viagem lá Por que, cara? Você tem que ficar comigo aqui, cara Eu tô Eu converso com você Ah, é? Só não estou conversando agora Que estou resolvendo um assunto pendente Vou continuar dirigindo aqui Porque o meu copiloto me abandona Tô indo em direção à Best Buy Porque eu comprei um negócio Tá estragado também Então tô com o mesmo problema Começou a chover Mas chegamos O importante é isso Olá Eu comprei o trói-pod hoje E eu comprei uma bolsa Mas é rompe Sim, quando você tenta fixar a câmera Ah, você não precisa fixar a câmera Troquei Tava estragado Aí eu vim aqui trocar Eu tinha comprado esse tripé aqui pra câmera E ele tava quebrado Não tava parando Então Esse movimento que eu tô fazendo aqui agora Com a câmera parada Não tinha como fazer Porque ele simplesmente fazia assim Ó Caia Eu já tenho um tripé em casa Mas como essa câmera é uma câmera menor Eu queria um tripé menor também Pra câmera continuar ficando leve E tá perfeita, velho Tá aprovadíssima Câmera levinha Vou gravar meu vídeo só aqui agora, Leco Esse é meu novo estúdio de gravação Combina muito com o meu canal Eu tenho uma sugestão de vídeo pra você Hum? Comprei o novo setup do Leco Por que que eu tenho que comprar? Ué, é uma sugestão de vídeo pra você Você compra e eu ganho Vou fazer isso Só que eu vou roubar o cartão do Leco antes Pode roubar o meu, não passa Será? Vamos testar Não, melhor não Ó o computador aqui, caro Alienware Isso aqui sim, você paga a marca Por que? Ah, essa marca do ITzinho, né? É Ai, eu quase que eu apertei O botão de desligar Eu achei que era tipo uma iluminação Assim, bonita da marca É, 1800 Caramba, o IT1 GeForce 3070 Tá falando que tem um 47 Mas não fala qual geração É caro, né? No site deve falar Só que eu não quero nem ver Eu gosto de ficar andando aqui Vendo as coisas Vendo as novidades, principalmente Eu também gosto de ver as coisas Que eu não vou comprar Esse aí, por exemplo Ó, o Stream Deck O Stream Deck já foi uma novidade antes, ó Caramba, que demora Eu aperto aqui e tá conectado com a TV Mostra o bobo de som Aí desliga o bobo de som Placa de vídeo Placa de vídeo Ah, o que mais tem aqui? Cabos Ali é o touchpad? Ah, que eu tô falando do microfone Ah, você vai clicando e vai mostrando as coisas deles Aqui, ó Esse aqui é o que? Esse aqui é um touchpad mesmo Ah, não é? Ah, não, tô falando do Stream Deck Ah, não Ele vai explicando Que doido O anúncio deles é esse Você vai clicando no Stream Deck Ele vai mostrando A nova webcam, por exemplo Que é a nova facecam Eita, dá pra testar Essa câmera aí? Tô me vendo É o gato? É o gato, é nova? É, precisar de uma iluminação disso aí, né? Pra ver Dá pra ligar? Se eu for aqui, hein? Peraí, vamos ver se dá pra ligar Aqui, ó Peraí, aqui a luzinha Será que ligou? Apareceu ali, mas não ligou Não ligou Não tem botão pra ligar isso aqui, não É, não foi Queria ver a imagem da webcam com ele ligado Nossa, mas que webcam grande, hein, gente? Pelo amor de Deus Se um dia eu vim aqui comprar um óleo Air desse Meu setup inteiro vai ser branco Teclado branco, mouse branco, tudo branco Tem monitor branco? Eu pinto ele É Eu adoro essa loja, gente Eu gosto de andar por aqui, ver as coisas E é igual o Leco falou A gente nem sempre vai comprar Mas olhar é legal também Porque a gente consegue testar, consegue ver É bem diferente do Brasil Que normalmente a gente vai comprar essas coisas Que são caras Que a gente tem que comprar pela internet Nem sempre dá pra nós testar Nem sempre dá pra ficar clicando E aqui não Aqui a gente tem o teclado da Razer Que já dá pra clicar, pá Dá pra sentir mais ou menos como que é o teclado Dá pra gente ver o peso do mouse No Brasil a maioria é tudo pela internet Se o Leco levar sorte Esse óculos vai estar funcionando O que que ele faz? Você vai ver Coloca, coloca Oxi Você tá ouvindo alguma coisa? Não Ah, tá nesse, ó Tá nesse, ó Tá em todos, na verdade, né? Doido, né? Peraí, não é possível Tira de perto isso aqui Nossa, tá tocando em todos Tá em todos? De onde que saiu o som? Então, você consegue escutar ele um pouquinho, sabe? Aham Porque ele meio que tem um alto-falante Mas o diferencial dele é que ele manda sintonias de áudio pelo ossinho que tem aqui no seu crânio E aí você consegue escutar a música pelo óculos É um óculos fone de ouvido Que loucura Dá pra aumentar o som também, se eu quiser? Dá, aqui, ó Ô, tem de grau, será? Deve ter Dá pra ir na academia Que da hora, mano Doido, né? Da hora, mano Não sabia que era assim, não Porque eu já tinha visto Mas eu nunca tinha provado um Aí eu falei, oxe, como assim? Que doido Nossa, mas é caro 250 dólares Cara, mas, pô, é dois em um Vai ser um óculos juntamente com o fone Da hora, se eu morasse aqui eu compraria um Oxe, por que eu não compro? Porque é muito caro pra mim Super Target Traduzido? Alvo, super alvo Exato Alvo de quem? Nosso Vamos Pra gastar? Não tem O Leco já gostou Que a porta abriu sozinho Tem vermes, né? Tem germes Tem os bactérias Essa aqui parece mais chique, hein? Tem mais brinquedo É? Aham Vamos ver Eu não gosto de vir nesse mercado Porque tem coisa pra comprar E a gente compra Pra você ter noção Lá na saída tem um Starbucks Que a hora que você termina de fazer a compra Dá vontade de beber um Starbucks Ah, o Leco já tá gostando das camisetas Ele veio pra procurar o boneco Chunk E tá já na camiseta do Mickey Eu queria uma Toy Story Essa aqui eu vi no Walmart No Walmart também Tava quanto? Acho que tava mais ou menos esse valor Eu acho que as mesmas coisas que tem aqui Tem lá Dessa Verdade, olha o iodinho ali, ó Sim, ó Essa aqui eu vi lá também, ó Essa aqui eu vi lá Mas aqui tem mais tamanho Pelo que eu tô vendo Ah, sim, eu não reparei Ah, apesar que tinha uma lá Que eu tava procurando o M Não tinha Quem sabe eu não encontro aqui Olha o iodinho, gente Que eu tinha ligado pro Portuga Mostrado lá no Walmart É, realmente As mesmas coisas de lá tem aqui Porém aqui tem algumas coisas a mais E no Walmart também tem outras coisas a mais Então vamos procur... Não A gente veio aqui Pra procurar o negócio do Leco Não vou pegar a camiseta Olha lá, ó Já começou Foco Vamos A diferença do Walmart Com o Target É que aqui tem umas marcas assim Mais famosinhas E quando a marca não é muito famosinha Ela vai ficar famosa Dream Slayer Caramba, que da hora É o Tanjiro Quem mais? O Zenitsu E ó, todo mundo junto Sim, que doido Quanto que é essa fortuna? Não tá caro não 13 Doll 13 Doll Olha o de Hogwarts ali Eu vi Do Naruto XXL Ui, gostei dessa aqui Foco, Leco Vamos Olha o do Dragon Ball Aonde? Olha aqui, ó Que da hora Nossa, mas esse Goku tá meio cabeçudo, né? É, o corpinho pequeno É E cabeça grande Esse tá normal, mas esses dois aqui não Não, todos tão pequenininhos Não, porque esse aqui é o Gotenks, né? O Gotenks Não é? É o Goku? Eu achei que era o Gotenks Por isso que eu não estranhei Que o Gotenks também fica assim Super Saiyan 3 Você tá parando de novo O foco é o brinquedo É, onde que é? Pra lá Então vamos Ui, que da hora Ele não vai Ele não vai conseguir É, mas não serve pra mim Muito grande Do Lilio Stitch aqui Bonita Nossa, esse aqui é hoje, hein? Então é, Jerry Mas vamos Vai, anda Não para Não olha pro lado Não olha pro lado Não olha pro lado Mano, olha o tanto de prateleira de brinquedo que tem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove corredores só de brinquedo Tem esse lado aqui também Que é o fundo Que também tem brinquedo pra caramba Que é carros e Nerf Aqui é Pokémon, Lego Que da hora E dinossauros E bichinhos estranhos Como cobra Na verdade, répteals Ah, esse aqui é um ovo Que vem um brinquedo dentro A gente nunca sabe qual que é Tem que comprar o ovo Pra ver qual brinquedo que vai vir dentro Ah, é? O ovo acende? É, ele abre Tem algumas coisas aqui, ó Ah, tem um dinossauro pra montar depois dentro dele Que da hora E esse Pikachu aqui, ele acende? Ou ele brilha no escuro? Não, acho que não Acho que ele solta desse jeito, né? É meio transparente, né? Aham Acho que esse aqui é o que você falou, né? É, esse daí também Mas aquele lá é como se fosse igual aquele Não é caro aqui não Que da hora É um aranha de controle remoto, será? Sim Ah, e olha o controlinho ali embaixo Que da hora Ó, tem escorpião também Foco, leco Ai, tem outro aqui Essa parte desse corredor aqui É mais aqueles jogos de adulto Tipo, Monopoly Aquele joguinho de memória Que você tem que clicar aqui, ó Nossa, dinos é da hora, hein? É, de memórias aqui, né? É Aí, beleza Tocou no verdinho Duas vezes Três vezes no verdinho Quatro Não, ainda não começou Não começou? Não Agora sim Olha lá, tá Tocou aqui Aqui Não, amarelo Não eram duas ali? Não, ele repete a sequência desde o começo de novo Ah, não gostei dele não Azul Depois azul, amarelo Depois azul, amarelo e verde Azul, amarelo e verde Até errar? Até serrar Aqui, pelo que parece, é carrinho e bonequinhos De Star Wars, MMA, essas coisas Olha o Yordinha Mãe O que? Eu quero O que é isso? Você não sabe quem são os Ewoks? Não Você nunca assistiu o Star Wars? Só os novos Ai, que bonito Será que ele faz alguma coisa? Olha que bonitinho Tem um filme só dele Chama Caravana da Coragem Só quem é mais velho vai saber qual que é Aqui são os brinquedos interativos, ó Areia que monta Outros que mexem no corpo humano Um que faz experiência Olha aí Você quebra Constrói Faz mágica Tudo brinquedo interativo Acabou os brinquedos Ih, não tem fogo pop A não ser que seja em outra área Então pra gente não perder o foco Anda aqui rapidão, aqui ó Pros corredor, vai Vê se acha Correndo, correndo Não, correndo, correndo Corre, corre Aqui não tem Aqui é jogos E bonequinhos de Pokémon Não é aqui Periférico Não é aqui também E também não é aqui É Talvez não tenha Bom, a gente vai ter que voltar de qualquer forma Porque eu tô achando que eu esqueci a bateria da minha câmera aqui Lá na Best Buy Eu não sei se eu joguei fora com a sacola do tripé Deixa eu jogar essa caixa fora O negócio aqui Ou se eu deixei no balcão Na hora de trocar o tripé Só sei que a minha bateria acabou Quando eu cheguei na Best Buy E sumiu Eu acho que você deixou em cima do balcão Da troca lá na hora que você foi trocar o tripé A gente vai ter que testar a fé dos Estados Unidos agora Será que a minha bateria vai estar lá ainda? Se não tiver lá, você pode perguntar Às vezes eles guardaram Tá, vou voltar na Best Buy Pra ver se eu encontro a minha bateria Que eu deixei lá Mas antes Vamos aproveitar que a gente tá aqui E eu vou tentar encontrar aquela garrafa Que quando você morde Ela tem o barulho de maçã Eu não sei se eles vendem mais Só que eu vou dar uma passadinha ali Só pra ver mesmo Se tiver Já vai levar, né? Porque a gente é consumista Sem contar que o refrigerante também é gostoso Mas eu acho que já parou de vender Vamos procurar pra ver É Eu acho que acabou Ah, não tem aqui ainda Que doido Tá aqui Achei Onde você morde? Na garrafa Você morde a garrafa do lado de fora? Sim Por quê? Você vai ver Será que a minha bateria tá lá na Best Buy? Não sei Só sei que eu consegui comprar a garrafinha E ela tem som de maçã É muito estranho isso Viralizou uma época no TikTok Quando eu tava morando aqui nos Estados Unidos ainda E eu fiz esse vídeo Acho que o vídeo tá com mais de 2 milhões de views Onde eu simplesmente testava Pra ver se a garrafinha funcionava mesmo E ela tem som de maçã Bom Está aqui a garrafa, Leco O que que foi? Estranho, né? Não sei Ó Não tá fazendo essa Tem que beber um pouquinho Hum, gostoso Suco de maçã Não tem nem erro Hum, gostoso É, suco de maçã E tá quente Mas tá gostoso É que lá também tá frio pra caramba, né? É Vamos ver se você vai fazer Ó o barulho de maçã Mordendo a maçã, ó Da hora, né? Uhum Ó, é tipo O barulho quando você tá mordendo uma maçã O suco de maçã Fez essa propaganda Pra você comprar o suco de maçã Com a garrafinha Que quando você morde Parece que tá mordendo uma maçã, ó É, tem um plástico aqui O que que é isso, afinal? Se eu soubesse, eu estaria rico Pô, essa camerinha é braba de noite, gente Quem aí tava com saudade da câmera Com a qualidade um pouco mais ultra? Eu tô gostando da outra camerinha Porque daí a gente pode ir pra qualquer lugar Gravar qualquer coisa Mas aqui nos stages O pessoal não liga muito A gente grava mesmo Até com câmera grande O pessoal, tipo Na mínima Cheguei Tô relampiando Em dois lugares que pode estar minha bateria Ou em cima do balcão Que eu troquei a bateria lá E posso ter deixado lá Ou no lixo Onde tava a sacolinha do meu tripé E eu posso ter colocado A bateria dentro da sacola Então, vamos lá Segunda vez que eu volto aqui hoje Oh, eu meio que esqueci Minha bateria aqui Você viu alguma coisa? Não, você só chateu a... Não, então eu posso tirar Eu acho que tá no lixo mesmo Só se tiver dentro da sacola, né? Porque a caixinha mesmo A gente desmanchou ali em duas Na caixinha não tinha como tá É, na sacola mesmo Pode ser jogado Se tiver, está nesse lixo Aqui Aqui, ó Tem até moeda dentro E não é que a bendita tá aí, cara? Tá aqui? Você jogou até a nota do tripé? Ah, mas a nota fica no e-mail Ah, tá A nota não tem problema, não Então não quer mais? Não Vamos voltar lá pro lixo Deixa a bateria, né? É Tá, essa daqui, gente É a bateria que eu deixei aqui NP-FW50 Ui, tem dó de novo pra comprar Caramba As bikes agora vendem aqui na... Best Buy Golfinho Que doido Nossa, eu quero muito uma dessa Mas voltando ao foco Vamos ver quanto seria uma bateria dessa Que eu deixei ali sem querer No lixo 59,99 Quanto que daria? Nossa, 60 dólares Dá mais de 320 reais É o que eu deixei no lixo E as moedas ainda Porque você tá desfazendo dela, cara Eu não sei quanto que tem aqui, mas Vale alguma coisa É, fi Tá vendo? Foi jogar as coisas fora Nem viu, nem olhou E você jogou até a bateria É o costume Normalmente eu guardo no bolso Tá vendo? Se você tivesse jogado lá no hotel Fala Não, eu joguei a bateria aqui Você ia saber que tava lá Pelo menos encontramos Imagina perder 300 reais assim No lixo Ou melhor Pelo menos a gente tava perto Porque dependendo da situação A gente tinha que voltar E talvez encontrar A Best Buy fechada Como tava ali do lado Foi boa Mano do céu Vem buscar o Igor Que mais o bagulho Tá sem controle O que tá acontecendo? Esse é o lado que a gente vai embora Eu tô ligado Mas não vai só pro aeroporto aqui, né? É só pro aeroporto Poxi Tem tanta gente chegando assim E indo Quer dizer, na verdade Não dá pra saber se tá chegando Pra buscar ou se tá levando Jesus amado É arriving Ou departing? Arriving ele tá chegando, né? Voos chegando É verdade Estranho Mas ele falou pra você esperar Ele tava esperando aonde? No arriving Eu acho que é o arriving Ele chegou Então ele tá chegando Isso Então é na terceira fila É na direita aqui agora Sim Ô, Carlos Me fala 11 Mas você tá no 12? Hello, my friend É que tava muito quente Aí eu fui ali Tinha um portão mais perto Ah, você é afogado, hein? Uh, como é? É que eu tô de moletom, né? Fui ali um pouco no ar-condicionado Vai louco! Eu vou tomar uma bronca Aquele policial doido Oi, você viu? Ele cortou o cabelo Você viu? É E de moderno Primeira vez que eu vejo ele sem boné E aí? Tranquilo? Que boi, né? Você viu o Igão? Primeira vez que eu vejo ele sem boné, cara? Aqui tem o cabelo Eu não comprei o segredo dele, Leco O que é? Me põe de conta Ah, tá Não posso falar ainda Conta depois Senão o policial vai parar a gente Já, já vai parar, já É, gente O Igão chegou Já levei ele ali pra recepção do hotel Só que eu acho que vou ter que ir lá Falar pra moça colocar ele perto do nosso Porque senão ele vai ter que andar pra caramba E anda, hein? Então aqui é bem grande A gente tá aqui na torre 5 E tem 12 torres Todas mais ou menos desse tamanho assim, ó Deve ter no mínimo assim uns 40 quartos em cada torre Ó, gente Tamo andando aqui E aqui do lado Tem as piscinas E a academia aqui também Ali tem o balcão E tem um monte de torres lá pros outros lados Aí tem esse ladinho aqui É que de noite não dá pra ter uma noção Mas o bagulho é grande Olha a diferença Por isso que eu não uso roupa branca Eu tô usando roupa branca com a da outra camerinha Mas com essa camerinha aqui não dá Ó, eu na mesma posição que o Igor Agora vem aqui, Igor Vou sair aqui, ó Ó Hum, sim Aí a cara dele fica mais Mais nítida A sua parece que ele estoura na blusa, né? Sim Ele tenta focar na blusa É, ele tenta não Ele tá focando É, daí sua cara fica meio embaçada Verdade O preto foca mais O preto realmente fica melhor O preto é brabo Essa camerinha é legal, hein? Mais leve, né, não? Gostou dela? Eu gostei dela Quer comprar? Não, não, não Tô suado Não, eu vim só pra acompanhar vocês aqui nessa viagem maravilhosa Não trouxe dinheiro pra nada Ah, começa assim Começa assim Daqui a pouco tá comprando Não, uma coisa que eu queria levar Você sabe qual que é? É um notebook Ah, até agora eu não tinha dinheiro Agora quer levar um notebook Não, 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 não Mas é que eu preciso pra trabalhar É diferente Ih, a bolsa Que bolsa? Você queria aquela bolsa lá que você viu na Ross? Bolsa na Ross? Igual a minha lá, marronzinha Ah, verdade, verdade Sim O que mais? Fala, mano Daqui a pouco ele vai lembrar demais Só isso Eu não trouxe dinheiro pra tudo isso Tá vendo? O cara tá falando que vai vir aqui só pra acompanhar Já quer levar um notebook Já quer levar a bolsa É, começa assim o Leco É O Leco também O Leco tava resistente nos primeiros dias Ele tava muito resistente Aí hoje ele não consegue sair sem a sacola da Ross Aqui pro Orlando, mano É surreal, mano Se eu coloco o pé aqui, você já quer comprar alguma coisa Eu esqueci até de trazer meu tênis Eu trouxe só uma bota, velho Eu tenho que pegar um tênis aqui Ai, ó Começou de novo Era só o notebook Partiu do notebook pra bolsa Agora é um tênis Qual que é o próximo, Igor? Não, não Mas é que um tênis lá no Walmart Tem uns lá de 19 dólares Um tênis basiquinho E você não vai no Walmart, né? Você vai na Ross, que eu sei É, não Tem a Ross A Ross é filé, né? Você vai comer Vamos rápido Então vamos lá Vamos rápido Que eu tô até de a pé Coisa rara Pode brigar à vontade O Ronald sempre ganha, gente Não tem como não Tá sempre lotado Sempre tem alguém com fome Sempre tem alguém aqui Uh, agora tem o McDonald's feliz do Thor Ah, aí é o Thor Falei, moleque É a Thor É a Thor E o Thor também E tudo finaliza com o McDonald's Como eu tava falando aqui Feito pra você Maromba chora Maromba fica indignado Maromba não entende nem nada Como que a gente gosta Porque o Maromba fala que é ruim Mas os gordinhos acham ruim, Igor? Por quê? Não Você acha ruim o McDonald's? Não, jamais Jamais Maromba, você tá sozinho aqui hoje, cara Mano, ele é Maromba Eu acho um monte de ruim, né? Prefiro do Tique Filé Ele tá cedendo, hein, Gão? Ele não pode não Tique Filé Que ele dá risada É, não tem no Brasil, cara Eu vou comer mais uma vez antes de ir embora Vai ter que vir mais vezes pra cá Antes de ir embora eu vou comer uma vez ainda Só uma? Só, né, cara? Já tô extrapolado já Olha, eu tô inchado, mano Olha a minha cara Uau É sério Olha, meu braço já tá gordo É o calor É a gordura mesmo Eu tô gordo, mas é por causa do branco O branco engorda Então é por causa disso Não é porque eu tô comendo, não Porque o branco engorda É isso, gente Deixa o like nesse vídeo aí Muito importante Agora eu tô indo embora Não de barriga cheia Porque eu não comi ainda Mas em breve estarei Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui!